Agora que a gente vai rodar, vamos mostrar? Então vamos mostrar, vamos conferir essa misturinha para o café da tarde enquanto a gente faz a misturinha para a janta aqui? Roda aí! Boa tarde pessoal do Vitrine, eu sou a Vânia Torres e hoje eu vou ensinar para vocês uma receitinha bem básica, rápida, fácil de fazer e me lembra muito a minha infância. Eu aprendi desde pequena que o nome seria orelha de padre e eu falo isso até hoje. Vamos aos ingredientes. Para essa receita vamos precisar de farinha de trigo, eu usei dois copos salsinha, cebolinha e cebola, orégano e sal e água. A minha mãe quando fazia para a gente, ela não usava o cheiro verde nem o orégano mas eu quis aperfeiçoar um pouquinho mais porque tanto dá para tomar com um cafezinho ou com uma cervejinha bem gelada. Vamos lá aprender? Então vamos acrescentar a água, devagar com a água porque ele não pode nem ficar muito mole nem muito duro. Essa receita, ela é muito prática, né? E todo mundo tem uma farinha de trigo em casa, né? Para o café da tarde, para o final do mês que está todo mundo apertado. Então é uma coisa assim, eu gosto muito de fazer e eu já tive visitas aqui que eu faço uma receita, logo pedem mais e eu tenho que fazer mais. Olha, está quase no ponto. Vamos pôr mais um pouquinho. Então basicamente eu usei duas xícaras de farinha de trigo e uma caneca de água. Isso. Agora nós vamos colocar a salsinha com a cebolinha. opcional também, tá gente? O orégano. Também à vontade. E o sal. Ó, uma pitada generosa. Eu gosto bem salgadinho. Olha, essa é a consistência do nosso famoso orelha de pátria. Lembrando, uma curiosidade que tem lá no interior de São Paulo, onde eu morei, e lá as pessoas têm mania de mandar mensagem para as vizinhas perguntando se tem um cafezinho da tarde, e se rola uma misturinha. Lá, a merenda para a gente aqui, lá é misturinha. Então bora lá fritar no óleo quente e aproveitar. Bora, vem comigo. Gente, vai pôr nas coleradas, tá? É normal, ela vai esparramar mesmo, porque é por isso que ela é chamada de orelha de pátria, que ela fica esparramada. Se quiser tirar ele branquinho, pode, mas eu prefiro deixar ele um pouquinho mais moreninho, tá? Esse é o ponto que eu gosto de deixar, né? E que agrada todo mundo. Ah, e o segredo, tá? Não frita e deixa as pessoas comerem, não. Depois que fritar tudo, aí você serve, porque senão você não vai vencer. Gente, a pior parte é a fritura, né? Mas aqui, acabou a fritura, rendeu tudo isso, tá? Maravilhoso. Vamos tomar agora um cafezinho, tá? Vamos degustar, né? Também sou filha de Deus. Hum... Eu espero que vocês tenham gostado. Façam na casa de vocês. E até a próxima. Tchau, 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 tchau Obrigado.